Cega a eles A força da mata encantou o jurema Sobe o clarão da lua Divina a manifestação de fé O saber de um pajé Clareia pelas bênçãos da mulher É cura pra quem semeia O giro da sua saia Revoca traz proteção A alma faz uma marinha E o poder da oração Rezadeira e divino dom de ar Sagrado teço nas mãos É a luz pra guiar Abre os caminhos para o mal se afastar Abre os caminhos para o mal se afastar Retiço! Retiço de catender Fundamento da floresta Arruda, ignei, arueira Cheiro de mato, erva de benzer Curandeira Retiço de catender Fundamento da floresta Arruda, ignei, arueira Cheiro de mato, erva de benzer Curandeira O curimba, curimba, saraba Oi! O curimba, curimba, saraba Irma, firma, firma Irma o ponto no tigre Que massa do vengar Santos em velas enfeitam o lindo altar Parabéns em meu patoá Barbeira, sublime é tua missão Mandeira, abençoa o meu pavilhão Assim como abençoei todos que batizei Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Vai na fé, barra funda Eu trevo, te vence, vai abençoar O tempo da furiosa, eu vou sambar no pé Axé, meu camisa, Axé Vai na fé, barra funda Eu trevo, te vence, vai abençoar O tempo da furiosa, eu vou sambar no pé Axé, meu camisa, Axé A força da madrinha, cantou o jurema Sobe o perão da lua Divina manifestação de pé O saber de um pajé Clareia pelas bênçãos da mulher É cura pra quem se veia O chino da sua saia Alô, minha presidente, Érica Calma, Palma Maria Estamos juntos à oração É depois do filho, hein? Zabeirão Divina o Padre Sagrado terço nas mãos É a luz pra guiar Alô, Renan Abre os caminhos para o mal se afastar 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 O que eu tenho dê? E curandeira Oh Gurimba 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 Türkiye Los caminhos para o mal se afastar E curandeira Irmão Para vencer meu patoá Bandeira Sobre em mim é tua missão Bandeira Abençoa o meu pavilhão Assim como abençoei Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Vai na terra, para afundar, eu trevo de vez e vai abençoar Do tambor da furiosa, eu vou salvar o peito Axé, meu camisa, Axé Vai na terra, para afundar, eu trevo de vez e vai abençoar Do tambor da furiosa, eu vou salvar o peito Axé, meu camisa, Axé Axé, meu camisa, Axé Axé, meu camisa, Axé O que tem muito respeito pela nossa escola, o senhor taça de espreito já sabe, né? Eclama com Deus